Bom, queria dar um bom dia, agradecer muito o convite de estar aqui participando desse seminário. É uma honra muito grande para mim. Acho que antes o Walter tinha falado para a gente se apresentar também, talvez eu seja uma das pessoas que não são amplamente conhecidas aqui, como a maioria dos participantes. Então, eu sou a Luísa, sou economista, sou doutoranda do Programa de Ciências Sociais e Desenvolvimento e Agricultura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, interno da Secretaria Agrária do PT e do Conselho Curado da Fundação Perseu Abano. Então, queria muito agradecer o convite, estou muito honrada de estar aqui, aprendendo muito com as falas, acho que é um seminário super importante nesse momento e, enfim, celebrar esses 40 anos do PT e temos muitas razões, como já foi colocado, gostei muito da Fábio Juarez, meu conterrâneo de Minas Gerais, para comemorar esses 40 anos do PT e a melhor forma, eu acho, da gente comemorar é justamente na luta, na casa das discussões, enfim, discutindo o Brasil ao lado dos movimentos sociais, de outros partidos de esquerda, e acho que o aniversário do PT, o festival que foi realizado no Rio de Janeiro, espera muito esse momento de inovação do partido, inspirado nos festivais da esquerda europeia, como tem na França, em Portugal e em outros países, com bastante cultura, acho que isso foi, é uma marca do PT que a gente precisa também recuperar a cultura, como nossa forma de fazer política, mas também a conexão com outros atores sociais e políticos, enfim, e junto a outros companheiros de esquerda também, que tiveram presente nesse seminário e que fazem parte da nossa história do PT, enfim, que nós queremos continuar caminhando junto. Acho que os 40 anos do PT também, nesses últimos anos, especialmente nesses últimos dois anos, a PT conseguiu se reorganizar, digamos assim, após momentos de bastante complexidade, que todos nós do PT e da esquerda brasileira vivenciaram, especialmente após o golpe, da esquerda que derrubou a presidenta Dilma, e que pode, acho que esse momento de perplexidade, essa incapacidade, digamos assim, mais urgente de inovação, pode ter durado mais tempo do que teria, vou discutir aqui, mas que está, inclusive, expressa na nossa própria perplexidade diante da eleição do Bolsonaro. E eu acho que essa, que eu estou colocando aí como uma perplexidade, enfim, expressa também de alguma forma o nosso próprio distanciamento, né, de parcela da nossa base, o próprio distanciamento de movimentos, de direções que estavam, que estavam presentes na sociedade brasileira, que a gente teve e segue tendo, acho que em alguma medida, uma incapacidade de perceber, de interpretar e de regir em relação a elas, né. Então, já foi colocado aí, acho que a própria eleição do Bolsonaro, ela é expressão de muitos fatores, né, primeiro de uma, digamos assim, de uma coalizão conservadora, que juntou movimentos conservadores do ponto de vista moral, político, mas também empresariados, neoliberais, enfim, foi uma grande coalizão, que também se expressou em outros países, então, acho que o Bolsonaro também é uma expressão de um movimento mais global, né, de acessão da direita dos movimentos conservadores. Uma capacidade que ele teve bastante, né, de se comunicar, e não só do ponto de vista de manipular a comunicação, mas eu acho que de utilizar a comunicação de uma forma que a gente ainda não consegue ter, e aí acho que esse é um dos desafios que foi colocado, tem muita gente discutindo isso, e aí um processo mais geral mesmo de evolução do neoliberalismo, de desenvolvimento, que vai, de uma certa forma, minando, né, essa crença das pessoas na capacidade de mudança da democracia, no que que é a democracia concretamente, né, que vai eliminando valores de solidariedade, conquista de direitos, coletividade, e aí eu acho que nós, voltando ao tema da comunicação, que um papel importante que a gente precisa trabalhar é na própria interpretação e no sentido de palavras que a gente mobiliza muito, como a própria palavra democracia, né, igualdade, diversidade, socialismo, que às vezes a gente mobiliza, mas as pessoas não conseguem entender o sentido que essas palavras têm para elas concretamente, então acho que esse é um dos desafios da nossa comunicação, é justamente explorar esses estilos e conseguir conectar realmente com as pessoas, né. Apesar da derrota eleitoral, que foi muito dura, certamente segue sendo para todos nós, enfim, para cada um e para todos, eu acho que a gente conseguiu acumular durante o processo de orar de 2018, programaticamente, o programa do Haddad foi construído com uma ampla base de diálogo com os movimentos sociais, com a intelectualidade num sentido mais amplo, né, cultural, política, eu acompanhei mais diretamente a elaboração do programa agrário e tivemos avanços importantes, eu acho, nesse âmbito dramático, e acredito que conseguimos acumular politicamente também, foi uma eleição muito difícil, com o Lula preso, com um desafio muito grande para nós, e agora a gente vê aí nessa crise do coronavírus, que eu vejo muito a crise em si como reflexo da nossa sociedade, né, nacional e global, digamos assim. Primeiro, porque a própria origem do vírus, né, ela tem origem em formas de organização social, né, em formas, aquela relação dos seres humanos com os animais no mercado de Wuhan, enfim, expressa ali uma forma de relação social, mas, sobretudo, eu queria destacar aqui que a forma como o vírus se propagou, né, é um reflexo da nossa organização social, econômica, política, enfim, que tem a ver também com a própria ação dos estados nacionais diante do vírus. Então, muito tem se falado aí que o vírus é democrático, que não teria conceito, atingindo todas as pessoas, eu acho que a gente pode pensar que o vírus é tão democrático quanto são democráticas nas nossas sociedades, né, então, as pessoas que estão sendo mais atingidas, é claro que tem grupos de risco, como idosos, enfim, pessoas que têm deficiências imunológicas e tudo mais, mas a gente vê que quem estão sendo mais, que os que estão sendo mais atingidos são pessoas que não podem permanecer na quarentena em casa, ou que não têm condições acolhedoras nos seus lares, enfim, tudo isso que eu não preciso mencionar aqui. Então, da mesma forma que tem sido colocada a necessidade de que a gente volte à normalidade, seja agora, como o Bolsonaro fala, mas seja num futuro próximo, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento dessa crise e pensar que normalidade que é essa, uma normalidade de uma sociedade tão desigual e tão desumana como essa que a gente vive. E aí, se a gente pensar nessa crise como oportunidade, muitas vezes, essa fragilizada de ganhar na crise, de comprar na baixa, digamos assim, se a gente for usar o jargão dos valores, da bolsa de valores, eu vejo essa crise como uma possibilidade, uma possibilidade de mudança emergencial, e a gente está vendo muitas situações bastante interessantes, a que cabe uma parcela de eticismo em relação, sobretudo, aos movimentos de alguns economistas no Brasil e no mundo, mas tem sido um movimento interessante, em alguma medida, acho que até mais específico que a gente viu na crise de 2008, em relação à organização econômica, mais uma possibilidade de mudança também de longo prazo, mais estratégica, que aparece, então, como oportunidade para a gente fazer uma discussão mais ampla da esquerda brasileira e aqui no nosso âmbito do PT. Acho que tem sido interessante ver também como que as pessoas têm de se conscientizar, digamos assim, para a importância de valores como solidariedade, nossas comunitárias, coletividade, nesse momento de crise, que solidariedade, como que o neoliberalismo vem dando esses valores, mas é uma utopia neoliberal também, construir uma sociedade sem solidariedade, sem valores coletivos, então, acho que estamos num momento pronto para explorar a capacidade da utopia liberal de construir uma sociedade tão individualista como, em geral, o neoliberalismo prega. Então, temos a oportunidade de fazer o resgate, a recificação de algum desses valores, que são quadrados à esquerda mundial, à esquerda brasileira, à história do PT. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a juventude, que acho que, pensando, então, nessa crise do coronavírus como um reflexo da nossa sociedade de forma geral, pensar os desafios que estão colocados para a juventude e que estavam colocados há algum tempo. Foi mencionada aí a questão da renovação, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, acho que, em geral, a gente vê uma perspectiva dicotômica em relação à juventude, sobretudo na esquerda, existe um ideal, assim, uma objetiva idealista positiva que sempre tem a juventude como uma parcela revolucionária, vanguardista, ou tem uma expectativa de uma juventude revolucionária, vanguardista, e, de um ponto de vista mais conservador, mais negativo, a gente vê uma forma de encarar a juventude a partir de chaves de criminalidade, de delinquência, enfim. E, acho que, no meio disso, existe a juventude concretamente, né? A juventude nas suas vidas, na sua diversidade, com as suas particularidades, com tradições, enfim. Então, acho que um desafio nosso é conseguir captar e perceber que juventude é essa, né? Juventude brasileira, juventude, enfim, nos países da América Latina e do mundo, e nos reconectar efetivamente com essa juventude, reconhecendo a sua diversidade, reconhecendo as suas bandeiras históricas e atuais, né? Reconhecendo as suas particularidades, suas formas de organização social. Acho que nós tivemos um papel muito importante nos governos Lula e Dilma de, realmente, pela primeira vez, colocar a juventude na agenda institucional brasileira, né? E aí, lembrar, no ano de 2005, quando foi a nacional de juventude e o Conselho Nacional de Juventude, foram espaços muito importantes de elaboração, de reflexão com outros movimentos, enfim, de articulação política. E lembrar que, apesar da fragilidade, acho que nunca me lembrar aqui, da fragilidade desses espaços no governo, digamos assim, na Esplanada, a gente tem muitas outras políticas que beneficiaram a juventude, né? Para falar, por exemplo, nas políticas educacionais, que acho que foi, talvez, onde a gente conseguiu avançar mais, mas também cultura, enfim, diversas outras áreas. Avançamos na participação social, acho que o Conjú, por exemplo, foi o primeiro conselho paritário, com representação de governo e sociedade civil. Mas, com relação à participação social, acho que a gente também tem desafios muito expressivos, e que já estavam presentes, sobretudo, digamos assim, na segunda metade dos nossos governos, conseguimos ver algumas debilidades do nosso modelo de participação social que estava sendo adotado, e que eu acho que a gente teve dificuldade, por exemplo, de incorporar outras organizações, né? A juventude que se organiza em coletivos, a juventude que se organiza em grupos de nós, que pela própria forma como o PT nasceu, como os movimentos sociais em que a gente dialoga se organizam, sobretudo os sindicatos, grandes movimentos de organização de trabalhadores, a gente tem dificuldade de conversar mais com esses grupos menores, enfim, com indivíduos que talvez não estejam se organizando em nada, e que a gente poderia ter um papel não só de aproximar esses indivíduos para que se organizem, né? Esses jovens trabalhadores, para que eles participem de movimentos e de organizações, mas para que a gente também consiga descer ao nível de organizações mais moleculares, digamos assim. E aí eu acho que o outro desafio seria, ou, enfim, uma outra habilidade foi não combinar esse sistema de participação ativamente ocorrendo no governo federal com os conselhos, com as conferências, etc., com as nossas administrações nos estados e nos municípios, né? Ou seja, estimular essa ideologia mesmo da participação social, enfim, essa cultura política da participação social nos municípios. Eu acho que é um dos fatores que contribuiu para a verdade nessa área. E aí, falando ainda sobre juventude e políticas públicas, eu acho que tem as áreas que a gente precisaria ter avançado mais, uma das áreas da segurança pública, e acho que, enfim, a gente nunca encarou para valer o tema, sofremos muitas consequências disso, não só políticas, mas com muitas vítimas, né? O extermínio da juventude negra e muitos outros indicadores evidenciam isso. E a outra área, eu acho que, com um partido de trabalhadores, queria mencionar aqui a questão do trabalho. E aí, os desafios, eles são enormes, né? Espeçam um movimento global mesmo, violento, de corrosão do trabalho, que já é tônico, não é novo. E a gente teve, sim, nos nossos governos, muitas ações para proteger os trabalhadores, talvez não suficientes, mas de valorização do emprego, a política de valorização do salário mínimo, de formalização, tentar a formalização da EGMEI e de outras... Então, da mesma forma que coloquei que a gente tem um desafio de conhecer essa juventude, ou nos reconectar com a juventude, acho que a gente também tem um desafio de nos reconectar e de compreender quem é essa nova classe trabalhadora, né? E como que a gente pode conversar com essas pessoas, com esses grupos, com esses coletivos. E nesse desafio de renovação política, programática, enfim, de forma de organização do PT e das esquerdas, acho que não é, então, só do PT e das esquerdas, de qualquer organização, movimentos sociais, sindicatos, cooperativas de trabalhadores, enfim, a gente tem, eu vejo o momento das eleições como um momento propício para a gente fazer esse debate e se organizar também para dentro do partido. Então, o PT, por exemplo, tem cota de representação da juventude, acho que isso foi um avanço muito importante, mas a gente precisa muito avançar com relação às candidaturas de jovens e aí, em termos de candidatos e candidatas jovens, mas de um programa que expresse o que a juventude brasileira quer, o que o Partido dos Trabalhadores tem para oferecer para essa juventude e candidaturas, então, conectadas, com jovens lideranças de movimentos, organizações, coletivos, um pouco, talvez, o que foi, acho que vocês podem falar muito melhor sobre isso, a própria origem do PT, em que candidatos, tínhamos candidatos lideranças de associações de bairro, de sindicatos, enfim, candidatos que estavam realmente em diálogo constante, permanente com a sua base e acho que é isso que a gente precisa muito apostar, do ponto de vista eleitoral, se abrir mais para isso de forma efetiva e honesta, tanto conosco quanto com outros jovens. Acho que, ainda pensando do ponto de vista da juventude petista, durante os nossos governos interessava muito para o partido ter uma juventude que discutisse políticas públicas, que tivesse, digamos, sem querer ser injusta, mas uma juventude mais burocratizada, que não colocasse tantos impedimentos para os desafios que o governo já vinha vivendo, mas, sobretudo, depois do golpe a gente viu um partido que de uma hora para a outra queria uma juventude partidária extremamente enraizada, combativa, que tivesse contato com coletivos diversos e, infelizmente, eu, por exemplo, estive na universidade nos anos em que os governos Lula e Dilma estavam à frente do governo e a gente não tinha incentivo para radicalizar. De uma hora para a outra passam a interessar ao partido uma juventude mais radicalizada e enraizada. Então, acho que esse foi também um dos desafios que a gente tem que lidar nesse momento. E, para já ir fechando, enfim, vejo esse momento da crise do coronavírus já desde o golpe como um momento de luta que não é uma corrida de 100 metros, digamos, várias pessoas já têm usado essa expressão. Acho que a gente está numa maratona de luta que vai exigir muitas mudanças e até do ponto de vista de como que a gente se organiza, enfim, como é que são as nossas reuniões, são espaços convidativos, são espaços saudáveis para a luta, são reuniões, por exemplo, que permitem que a gente, sobretudo as jovens mulheres ou as mulheres que consigam participar sabendo que temos duplas três, quatro jornadas. acho que a gente precisa rever isso, tornar os nossos espaços efetivamente acolhedores para militantes que não sejam ativistas de esquerda, que não tenham familiaridade com essa forma da nossa luta política e que vai exigir, então, portanto, mudanças mais imediatas, mas mudanças táticas e estratégicas em relação à linguagem com que a gente se comunica com as pessoas e com os coletivos, com as nossas mudanças em relação à nossa forma de organização de um modo mais geral com muito escuta e elaboração coletiva, que eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui e entender isso, talvez prioridades mais imediatas, prioridades de médio e longo prazo e eu vejo com muita alegria a realização desse seminário, estou muito feliz de estar aqui, espero ter contribuído aqui humildemente diante de pessoas que eu admiro muito e que vem acompanhando, então, queria agradecer muito a participação. Obrigada, gente. e aí e aí e aí